Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Amanhã, como você falou, a gente vai receber o doutor Salada e a Thelma, né, da perícia criminal respectivamente aí dos casos Richthofen e Matsunaga. E eu queria já dar uma, deixar uma introdução aí pros viajantes, convidar a assistir amanhã também, né. Qual que é a relação do escritório de vocês com o caso Matsunaga? A gente trabalhou no júri porque a família do Marcos, que foi assassinado, esquartejado, nos procurou pra sermos assistentes de acusação. Então a gente trabalhou na acusação da Elize e no júri também. Você já tava? Já. Eu trabalhei no Netflix, eu apareço lá de papagaio, porque quem dá mais entrevista... De papagaio. Quem fala é meu pai, que eu tô mais nessa área digital. É seu pai? É, meu pai fala bastante porque ele que ficou à frente desse caso e a gente trabalhou então dessa forma. Mas eu já, eu tô no escritório desde os 16. Então eu já... Nossa, que novinho. É, eu entrei... Então pegou bastante... Entrei por causa do digital e por causa da minha rebeldia, porque como eu gostava de mexer em computador, eu não gostava muito de estudar física, química, eu gostava de estudar humanas e exatas, eu tinha um pouco de... Não gostava muito, língua, etc. E aí eu fui muito mal na escola, meu pai falou, ah, você vai mal na escola, você vai trabalhar. E me colocou no escritório pra ser office boy. Então eu comecei no escritório como boy. Isso foi bom, né? De certa forma. Foi muito bom. Me trouxe uma maturidade... Na escola, né? Maravilhoso. Muito bom. Foi uma das melhores coisas do meu pai. Foi um castigo excelente. Ele podia me pôr de castigo sem computador, eu ficaria chateado. Porque eu era viciado, adorava. Então ele deixou o computador, mas colocou pra trabalhar. Agora só o Marcos Zuckerberg se deixa de castigo sem computador e sem internet. Vamos colocar o Marcos de castigo. Como que foi esse caso pra vocês? Como que foi o trabalho em si? Foi um caso que deu um trabalho muito grande. Primeiro pela complexidade do caso. Ele não foi... A cobertura da imprensa não foi só em razão de quem foi Marcos, né? Que era presidente da empresa, da Yogi, etc. Mas todo um cenário de debate do que aconteceu. Então o indivíduo é morto, esquartejado, morto pela sua esposa, com a filha em casa. Depois ele é cortado em pedaços durante horas. Os pedaços são despejados numa estrada. Ela volta, vai na casa dos pais dele, apresenta as imagens dele lá com a mãe te traindo. E diz, ele fugiu com a mãe, eu não sei onde ele está. Depois de matá-lo, esquartejado, dispensar o corpo, ainda vai na casa dele. Tenta fazer amizade com os pais, ele mantém o relacionamento. Manda um e-mail pelo computador dele, dizendo, olha, eu fugi, não me procurem, etc. Então, todas essas... Até o debate sobre como ele morreu, onde foi o crime, etc. Foram vários elementos pitorescos e diferentes pro debate. Por isso que a imprensa cobriu tanto, por isso que virou documentário Netflix. Mas foi um caso pra gente, deu muito trabalho. Não só pelas questões de ter sido um homicídio gravíssimo. A gente tá representando o indivíduo que faleceu, a família, que se ela fosse absolvida, era catastrófico. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande se fazer justiça em razão da ação gravíssima de matar alguém. E o júri foi muito trabalhoso, porque foi um dos maiores da história de São Paulo. Sete dias de júri, das sete da manhã à meia-noite, todo dia. Então, deu muito trabalho. A cobertura da imprensa gera mais responsabilidade. Porque tá todo mundo acompanhando, todo mundo dando seu palpite, todo mundo na expectativa de alguma coisa. Qual prova que foi mais difícil de ser validada, assim? Bom, na verdade, a gente contestou mais provas do que criou. Porque a defesa que tinha ali, como ela foi reconfessa, ela falou, eu matei, fui eu que fiz, etc. Ah, ela falou de cara. É, de cara mais ou menos, né? O que eu queria falar sobre o documentário? Muita gente assistiu e muita gente falou, não, talvez ela ajude o certo, talvez eu faria igual. Tem alguns elementos na série que não foram colocados, que levam aquele que assiste a criar certa empatia por Elise. Foi um pouquinho romantizado? É, e faltam provas que a gente falava, mas, ué. E também teve uma alteração no que seria a premeditação. Ah, se eu quisesse, eu matava de outra forma, etc. Que também foi manipulada, assim. É óbvio que a edição trouxe de uma forma que agradou Elise, até porque toda a negociação da série foi em razão de Elise. A gente só foi ser convidado para gravar quando o documentário já tinha sido aprovado. Ela aparece, né? Esse era o... Esse era o... Todo mote, né? O centro era ter uma entrevista da Elise Matoszaga, porque ela nunca tinha gravado com ninguém. Então, tem algumas provas. Por exemplo, tinha um cano sobressalente. Ela tinha comprado um cano de uma arma para trocar. Ninguém tem cano sobressalente de arma em casa. Ela, quando está voltando... Então, o Marcos viaja... Não, desculpa. Ela viaja. O Marcos fica em São Paulo. Ela contrata uma detetive para ver se ele estava traindo ela. Ela descobre que sim. Ele liga para ela. Ela está lá no Paraná. Fala, sim, ele está te traindo. Ela volta. Ela está com a babá e com a filha. Ela passa num negócio de venda, de material de construção e compra uma serra elétrica. Dizem, eles já tinham uma, que eles abriam caixa de vinho com uma serrinha elétrica. E ela compra outra. Quem disse isso não foi a Elise, não foi a acusação, foi a babá. A babá chega e fala assim, ela comprou e pôs na minha mala e pediu para eu guardar. Então, esses elementos de premeditação que não vão para a série, que fala... Que aí ela vem... E aí o Luciano, que é amigo, fala... Ah, mas ela prometeu dizer a verdade. Ela jurou para mim que... Eu só falei para ela. Só ia trabalhar no caos se fosse verdade. Ele fala. E aí isso também dá uma interpretação de... Ah, não. Então, tudo bem. Ela falou a verdade. Só que aí, por exemplo, você pega na confissão dela. Ela diz que atirou, olhando nos olhos dele a mais ou menos um metro e meio, e deu um tiro de frente quando ele xingou ela. Aí quando vai ver o IML, tem uma tatuagem. A marca. Porque quando você dispara próximo à pele, o projétil sai junto com o pólvore, etc. E ele queima a pele e marca, vira uma tatuagem que não dá para alterar aquela prova. E tinha a tatuagem. Vale dizer, o tiro foi no máximo a 30 centímetros. Como ela estava um metro olhando nos olhos dele, então mentiu. Essa prova com certeza foi derrubada. E aí, como o advogado coloca, ah, ela prometeu falar a verdade. A versão é única. Ela falou a verdade desde o começo. Isso leva aquele que não teve acesso aos 18 volumes, estava para fazer uma cadeira com o processo, a entender que ela realmente agiu, porque ela ficou muito nervosa, foi traída, ele xingou, batia nela. E não é verdade. O papel de vocês foi provar que o crime era premeditado. A gente teve um papel de, primeiro, conseguir a condenação por homicídio, que aí ela foi, reconfessa, era mais fácil. E conseguia reconhecimento das três qualificadoras. Impossibilidade de defesa da vítima. Quando você mata alguém sem deixar a oportunidade dela se defender, você tem uma qualificadora, um aumento da pena. E no caso dele, eu ouvi essa qualificadora, porque ele entra com a pizza e ela pega ele de surpresa. Então, não é que ela estava apontando para ele, ele xingou, bem que tem a tatuagem. Até o trajeto da bala prova isso do projeto. O motivo torpe, que aí, ou porque ela ficou brava por uma traição, ou pelo dinheiro que ela tinha intenção de se apropriar. E o meio cruel. Era a última qualificadora. Por quê? Porque quando se lauda o corpo no IML, o perito comprova que é uma figura, que é aquele de cabelo branco, toda figurinha. Sei, que aparece muito na investigação criminal. Isso, isso. Ele comprovou que o motivo causa mortes foi asfixia por sangue. Então, tinha sangue dentro dos alvéolos do Marcos. Não se vaza sangue para dentro de um pulmão daquele que não respira. Não é o caso. Bem que teve a exumação, até mostra a série, que o indivíduo já estava enterrado, o marco já estava enterrado. Eles pediram a exumação para verificar se o crânio tinha sido perfurado e aí poderia ter vazado o sangue. Ele teve a exumação, que foi horrível, porque a família já tinha enterrado o Marcos, ele foi desenterrado para ser enterrado de novo. E aí conclui que não tinha. O crânio estava intacto. Então, não era possível vazar sangue por uma abertura. O crânio é fechado. Então, foi da degola. Então, ele morreu através da degola. Então, o meio foi cruel. Só que qual foi a discussão no júri? Porque aí condenou-se Elise com homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. As outras duas não foram reconhecidas pelo júri. E o meio cruel não foi, porque foi falado muito que ele toma um tiro, ele praticamente entrou em coma com a bala, porque a bala para onde tem cognição, etc. E aí, ele não sentiria mais nada. Não sentiu dor. Ele não teria, não teria meio cruel. A gente até usou muito exemplo no sentido de... Você imagina alguém que está em coma no hospital, você joga gasolina, põe fogo e mata essa pessoa. É meio cruel? Ele não sentiu dor. Ele está em coma. Mas você pôs fogo nesse indivíduo que está no hospital. A gente entende que isso é meio cruel. Que mesmo ele não sentindo conscientemente dor, é uma forma de se matar aquele indivíduo de uma forma muito cruel. É, porque na verdade daí você está linkando a crueldade com a dor que a pessoa sentiu, e não por a intenção. A crueldade é a intenção de quem agiu. É lógico. Exato. Né? Exatamente. Tipo assim, se eu... Vai, a Iaz não sente dor, mas se eu faço uma coisa nela para que ela sinta dor, a crueldade está... Exato. Tem que ser julgada. Você corta um braço. Exatamente. Tipo assim, porra, mas não doeu. Ok, mas eu fiz para doer. É. Exatamente isso. Mas aí, essa é a beleza do júri. É julgado por jurados, por pessoas do povo que não têm o conhecimento jurídico, não são advogados, nada. E eles assim entenderam, mas a gente ficou muito satisfeita. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses, né? No júri ela sai condenada a 19 anos, 11 meses e um dia. 20 anos de prisão. A família também ficou satisfeita. Faz quanto tempo isso? O júri foi em 2014. Sete aninhos aí. Inclusive, ela já cumpriu boa parte, já está no semiaberto rumo ao regime aberto. Eu queria falar sobre isso para a gente ter uma ótica judicial, né? Porque já que amanhã a gente vai ter uma ótica mais investigativa. Vai ser bem legal o papo com ele, porque a parte de investigação desse caso foi muito legal. Foram vários elementos. Eu trouxe três exemplos, né? Como morreu. Mas aí, por exemplo, onde a faca e a serra que foi utilizada para esquartejá-lo foram parar. Até hoje não apareceu. Ela nunca falou. Houve auxílio de alguém? Levantaram essa dúvida. O notebook que ela mandou o e-mail, como se fosse ele, desapareceu também. Qual foi exatamente o momento do crime? Porque a gente conhece a família do Marcos, né? Ele tem até um irmão que parece ele. E todo mundo que você conversa fala, nossa, mostra na série. O indivíduo traiu. Garota de programa. Tudo bem. Inegável. Agora, a agressividade. Até falaram que ela vivia num relacionamento tóxico. Em 18 mil, em mais de 18 volumes, o processo tinha acho que 10 mil páginas. Em 10 mil páginas não tinha uma prova. Você vê que não aparece nenhum documentário a comprovar que ele poderia tratá-la mal. Muito pelo... A babá não falou nada. Ninguém. Porque não aconteceu.